Morca O céu xingou Esplandeceu Alvoreceu Pra assaltar a curinha Nas veias Nas veias Um caiapó lutador Ex-medetor Maoni Os olhos De quem vê o amanhã Deseja a doce terra prometida Na pele no valor da união Flor da Amazônia destemida Carioá, Carioá, Carioá Carioá Evasca do verde da floresta Manifesta Manifesta o saber de la unir Olha a luta Vida a cara de vermelho Se faz presente Valente pra lutar pelo seu povo Vem se que esse ia proteger Ao ver a natureza florecer Vida a cara de vermelho Se faz presente Valente pra lutar pelo seu povo Vem se que esse ia proteger Ao ver a natureza florecer Cararaô Cararaô A maldade do preço não incendiou A consciência Coragem 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 Jamais se cala Fala que abraça a vencer Alô, boca Morca Se hoje a alma interna chora Por preservação fora Vamos preservar o planeta terra Lutando por seus ideais Oh, curumim Eu caio a porta A voz dos ancestrais Gigante pela própria natureza Perder os espíritos Vamos a lutar! Te dá cabido ao cara Índio Quer a dignidade Vindio não quer mais aberto Quer viver a liberdade Vindio não quer mais aberto Quer viver a liberdade Aqui por uma cidade Sobre as bênçãos De dublão Vamos afundar No amanhã O céu chegou Esplandeceu Alvoreceu Pra salvar com mim Nas veias do caiacó Lutador Ele se detentou Arroni Com olhos de quem vê o amanhã Desejo a doce terra prometida Na pele Na pele o valor da união Luta Amazônia destemida Carioá Devastando o verde da floresta Manifesta o sol verde da união Beleja a luta que está por vir Vem da cara de vermelho Se faz presente Valente Valente Pra lutar pelo seu povo Vem se quem anseia proteger Palmeira a natureza florecer Se joga Morca Morca E hoje a Manderra chora Por preservação implora Lutando por seus ideais Ó Curumim Ó Curumim Meu caiacó Amor dos ancestrais É agora Gigante pela própria natureza Guerreiro de combina Amazônia Te da capicocá Indigo quer dignidade Indigo não quer mais da vida Quer viver a liberdade A tribumocidade sobre as bênçãos de Tupã Clama pro novo amanhã